Uma população na escola 5 de maio e a área Becora tem estragos em Udambot. A população e a aldeia Clacfuy, Becora, durante a semana ida e nilaram, a soro problema também não está estraga se reina relafatina no sasã uma laran. Doir família vitima, Emiliana Dotele Sarmento, no Filomena Soares, nebe mag uma retang estragos ateten, Udambot, halo sasã um barac, mag aad. A família vitima do governo Atubele, o suporta financeira, o suporta financeira, que as mulheres moro atunui Udambot, labele tamã. Alêndene, professor escola 5 de maio, Cosme Pereira, que se aldeia Clacfuy katheten, atividades escola, saiparado, tamã condição, la permiti. O school foi realizado por problemas naturais, depois de nós, nós temos a escola, e nós temos uma carreira muito, e nós temos que estar fazendo as pessoas, nós temos que desenvolver essas lutas. O governador, nós nos mantemos, nós sabemos que o povo não pode ter problemas naturais. Nós não podemos se machucar, nos problemas háticos e não podemos ter um tiro para fazer os bebês, todos os bebês. Onde estávamos com os estragos que estão fazendo a nossa área de Siracelo, incluindo Caicoli. Seja a aldeia Centro Unidade Caicoli, Luís Boa Vida, em entrevista a Batimorto de Cátac, o problema não é que o governo não conseguiu a resposta. Onde estávamos com os estragos que estão fazendo a nossa área de Siracelo, que estão fazendo a nossa área de Siracelo. Onde estávamos com os estragos que estão fazendo a nossa área de Siracelo.